Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota e hoje estou trazendo a melhor homenagem que já citei esse ano do Dalesh Espero que vocês gostem, se gostaram do vídeo já peço que deixem um like, tá? E toda semana eu vou trazer um vídeo diferente assim, em homenagem ao Dalesh, tá bem? Mas é assim que acontece, por causa de um criminoso Nasce pro nosso Dalesh, e até hoje a família dele chora Lembrando do moleque que deixou a sua história, história tão bonita Quando lembro me emociono, e até hoje o Brasil está chorando Eta moleque bom, eta moleque maneiro, com o seu jeito conquistou o Brasil inteiro Sempre alegre, vivia sempre a cantar Sua morte, fez o Brasil se emocionar O que te aconteceu, é difícil acreditar Mas espero que Deus, te dê um bom lugar O que te aconteceu, é difícil acreditar Mas espero que Deus, te dê um bom lugar É, o MC Rick tá de volta E dessa vez, tá cheio de revolta A vida é foda mano, mas é assim que acontece, por causa de um criminoso Nasce pro nosso Dalesh, e até hoje a família dele chora Lembrando do moleque que deixou a sua história, história tão bonita Quando lembro me emociono, e até hoje o Brasil está chorando Eta moleque bom, eta moleque maneiro, com o seu jeito conquistou o Brasil inteiro Sempre alegre, vivia sempre a cantar Sua morte, fez o Brasil se emocionar O que te aconteceu, é difícil acreditar Mas espero que Deus, te dê um bom lugar O que te aconteceu, é difícil acreditar Mas espero que Deus, te dê um bom lugar O que te aconteceu, é difícil acreditar Mas espero que Deus, te dê um bom lugar É, o MC Rick tá de volta É, o MC Rick tá de volta É, o MC Rick tá de volta